Banho Parvo! Boa noite, bem-vindos a mais um Prós e Contras em Direito do Teatro Armando Cortês, para quem eu peço uma salva de palmas em sua memória Agora parai-te com as palminhas, porque isto apesar de tudo não é o festival da canção Nem eu sou a Silvia Alberto Bom, o tema desta noite é a imigração E agora passando para um tom mais sério Devo-vos dizer que aqui há uns dias o representante das comunidades portuguesas no Luxemburgo Alertou para uma nova vaga daquilo a que chamou imigração parva No fundo são pessoas que imigram sem quaisquer condições de vida Sem dominar inclusive a língua do destino Acabando por ser a sua sorte, dormir na rua Tornarem-se homeleses Para debater este tema, esta nova realidade Tenho em estúdio desta vez nenhum representante da igreja Tentei até missionários Mas o que me foi dito foi Dona Fátima, Dona Fátima, temos mais que fazer Por isso mesmo tenho só um imigrante parvo, Aurelio Mursa, muito boa noite Tenho pai da Fani, que todos devem conhecer, um imigrante igualmente parvo, mas com bigode E do meu lado direito, vossa esquerda, o sociólogo Anacleto Antunes Boa noite, o senhor tem mais nome de palhaço do que de sociólogo, estou a brincar E o nosso primeiro ministro representante do governo, Pedro Passos Coelho Que ainda deve estar um nadinho esfalfado do Congresso Vim eu, é a mesma coisa Exatamente, é a mesma coisa Tenho comigo, afinal, o ministro adjunto e dos assuntos parlamentares Miguel Relvas Muito boa noite, bem-vindo Bom, começo talvez por si, doutor Anacleto Estamos de facto perante um novo fenómeno Esta história da imigração parva O senhor, de alguma maneira, relaciona isto com aquela cantiga dos de Olinda Que parva que eu sou A tal geração parva Bom, eu devo dizer que a imigração parva é apenas um dos fenómenos a que assistimos hoje em dia A par da imigração totó, da imigração soné, da imigração cara de cú Cuidado, cobernáculo, que apesar de tudo ainda somos um programa para famílias Embora acabemos lá para as duas e tal de manhã Continuo É a mesma definição e ainda da imigração houve podre Houve podre, curioso, e pito tu este nunca tinha ouvido O senhor palhaço social Estou a brincar Importa-se de definir melhor onde quero chegar Porque senão eu vejo-me forçada a gesticular a parva Para as pessoas lá em casa perceberem alguma coisa Bom, imigração houve podre Consiste em emigrar a correr Sem sequer ter feito as malas Porque alguém terá gritado O último a emigrar é um houve podre Ah, tem piada, no meu tempo era O último a chegar é burro O primeiro é campeão Isso tudo houve, o podre nunca tinha ouvido de facto Bom, já a imigração Quem o diz é quem o é Lava a boca com chulé Consiste em emigrar à maluca Não tendo ligado a alguém que nos diz que essa ideia de emigrar é uma coisa parva Sim, e também todas essas suas ideias que me permitem a franqueza São nadinha parvas ou até infantiloides Não é o que lhe parece, senhor ministro, Miguel Relva? A Fátima sabe onde é que fica esta praia Sabe onde é que fica esta praia Fica no Brasil Isto é o que os portugueses estão a perder Por não emigrarem neste momento para uma praia deste género E em Luanda, em Luanda, por exemplo Quanto é que está agora? 32 graus à sombra Que bem que se deve lá estar Essa é que é essa, senhor ministro Já fizemos de lá um prós e contras em direto E não me dava nada voltar para Luanda outra vez Mas, senhor ministro, depreendo dessa Enfim, dessa sua atitude de vir com fotografiazinhas tropicais Que continuem a incentivar, no fundo, os portugueses A darem à soleta, como se diz, à boa maneira, na Ortenha A emigrarem Não ponha na minha boca, Fátima, palavras que eu não disse Eu estou só a partilhar com os portugueses algumas imagens Por exemplo, isto que estamos aqui a ver Isto Sabe de onde é que é esta mulher? Rio de Janeiro Há cá disto? Não há Eu até pus os óculos, senhor ministro Há disto e não é pouco Que o digam, o senhor tem andado nadinha desatento Que o digam, as mães de Bragança Bom, mas eu já lhe devolvo a palavra Vou passar a ouvir aqui o imigrante parvo, o senhor Aurélio Senhor Aurélio, tenho aqui umas notas de produção que me dizem Que o senhor imigrou com a família, com o papagaio, etc Para o Luxemburgo Sem sequer dominar o francês Isto é verdade? É verdade, dona Fatinha Eu, pelo que me foi dado a ouvir Aqui e até mesmo ali pelo senhor sociólogo Barbixas A minha situação é mais Imigração Quem o diz e quem o é Lava a boca com chlé Pronto, eu sou assim Não há nada a fazer Pronto, eu sou assim Ou então, imigração Cara de cu Que era o que me chamavam na escola Não sei porquê, mas era o que me chamavam na escola Sim, realmente não se percebe Desculpa Bom, eu realmente agora estava mais interessada em ouvir o pai da Fanny Portanto, imagino, tem só uma função, não tem nome Pai da Fanny, eu, pai da Fanny Mas diga, como foi a sua história? Oh, é assim, eu estou muito indignado com esta situação Porque eu acho que isto faz tudo parte de uma manobra Dos pais do Diogo e do Diogo Para denegrir a imagem da minha Fanny Mas eu estou aqui para limpar a imagem da minha Fanny E também, porque já é falada em todo lado Inclusivamente em Oliveira das Mães Onde dizem que ela é gorda E ela não é gorda Ela meteu e foi mamas nobres As mamas nobres Bom, traduzindo O que o pai da Fanny pretendia dizer É que o tipo de imigração no tempo dele Era uma imigração mais ponderada Muitos dos nossos imigrantes Iam até ao encontro de familiares Que já tinham na França, no Canadá Dos Estados Unidos Por esse mundo fora Portanto, preemaliavam as condições Não é verdade? É verdade Mas faltou-me ter aí O Diogo e os pais do Diogo Exato Bom, coisas que agora realmente interessam Estão-me aqui a dizer no PIPO E são dados que a produção do PROS e CONTRAS Tirou da internet Que só durante esta primeira parte Já emigraram cerca de 597 pessoas O que corresponde sensivelmente A metade desta plateia Aqui no teatro Armando Cortes Calha bem, porque assim são menos pessoas A bater palminhas Ó, Fátima, deixa-me só dizer isto aqui Ó, Ministro Miguel Relvas Deixa-me só dizer isto aqui Olha, apartamento em São Paulo 1.200 dólares Oh, mas você parece aqueles agentes do mês Da Remax E estes biquinis que eu tenho aqui Numa venda agora aqui biquinis Que isto não é feio de cantabelo Ó, Fátima, deixa-me só... Por favor, vá-se sentar É, vai ser experimentado a não se arrepender Ó, olha-me, Nossa Senhora Uma qualidade e mais Logo hoje que eu tinha uma plateia silenciosa Tenho estes convidados insubordinados Senhor Ministro, vá-se sentar Ou sou forçada Ao próximo PROS e CONTRAS Fazer sobre a censura nos programas da rádio Estamos entendidos? E o beijo de comer lá Há aqui que há uma tesquinha aqui Vamos já Uma chanfana de moamba Eu sou do Emílio Deve ser barato Mas tu deve ser barato É aqui nesta esquina Vamos para intervalo É um leitão de cachupa Senhor Sela, espectadores Não me percam a próxima parte do PROS e CONTRAS Vamos entrar em direto E via satélite RTP está sempre à frente Em meios Até por aqueles que ainda estão por inventar Com um imigrante forçado Enfim, um representante da chamada Imigração forçada Nosso convidado especial Bala e Azevedo Ó, Senhor Ministro Porque ele vem Ó, contou a gente Má Por favor É um leitão de cachorra 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 É um leitão de cachorra